Peça terminada. Lover feminino, tamanho G. A barrinha, ó. O acabamento do decote das mangas. Gostei muito do resultado final. Fica aí a dica dessa videoaula. Quem gostou deixa um joinha. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Na opção todas. Assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá? Até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Que saudades de vocês. Fiquei um pouquinho afastada aqui do meu canal. Porque eu já tinha criado, assim, bastante peças, né? De verão. Então, tem bastante coisa. Eu já criei biquíni, saída, vestido, blusa, bolsa. Então, eu tava esperando, assim, esfriar um pouquinho pra começar a fazer as coisas de outono e inverno. Mas tá difícil achar material pra gente trabalhar aqui na minha cidade. Com essa pandemia, não tem chego as coisas aqui. Então, eu resolvi desmanchar um trabalho que eu tava fazendo pra poder fazer isso que eu tô querendo fazer agora aqui com vocês, que é um colete. Gente, eu quero dar uma explicação aqui pra vocês, porque como eu já fiz vários coletes ou pulover infantil, muita gente me pergunta sobre tamanho, sobre altura. Então, o que eu vou explicar aqui pra vocês é pra que vocês possam fazer tanto pulover infantil quanto o adulto, masculino ou feminino, tá bom, gente? Então, eu fiz um... imprimi um desenhinho aqui de um corpinho humano pra gente dar uma explicação mais ou menos pra vocês de como vocês fazem o colete ou pulover no tamanho que vocês quiserem. Gente, pra começar, vocês vão ter que ter em mão uma fita métrica. E com essa fita métrica, vocês vão passar em volta do quadril da pessoa que vocês vão fazer, que é basicamente aqui, gente, ó. E vão medir a circunferência. Então, gente, vocês passem a fita métrica. Ou mais pra baixo, se vocês quiserem um coletinho mais curtinho, pra usar com uma blusinha por baixo, pra que ela fique aparecendo. Tudo isso daí vai depender tudo dessa explicação que eu tô dando pra vocês, porque o tamanho vocês vão fazer no tamanho que vocês quiserem. Então, gente, vocês passem a fita métrica, tá? Em volta do quadril, ou o seu, ou da pessoa que vocês forem fazer, tá bom? Mais ou menos nessa altura que é o que eu vou fazer, tá? Se for mais curto, pega da cintura, tá bom? E vocês vão ter que também passar a fita métrica em volta aqui do busto, tá? Ó, bem aqui assim, ó. Se vocês forem fazer ele mais compridinho, o que vai valer aqui é a medida do que for maior. Se o seu quadril for maior, você vai se basear pela medida do seu quadril. Se o seu busto for maior, você vai se basear pela medida do busto, tá bom, gente? Porque se vocês tiverem um busto muito grande e o quadril pequeno, depois é difícil passar. Bom, tirada essas duas medidas, nós vamos precisar aqui, ó, da altura que nós vamos fazer o pullover. Então, é essa altura aqui que vocês vão ter que medir na pessoa ou em você, que você vai querer que fique o seu pullover, tá bom? Então, aqui, ó, como eu vou fazer ele um pouquinho aqui acima mesmo do meu quadril, então, eu tiro a minha medida do meu ombro, tá? Da onde tem esse ossinho aqui, que fica a alça do sutiã, você mede, tira a sua altura e vê quanto que você vai fazer, tá bom? Aí, a partir dessa medida aqui, todinha aqui, é o que vai ser o total do seu pullover. Só que a partir dessa parte aqui, mais ou menos, gente, a gente começa a fazer tanto a cava, até eu vou fazer mais escurinha, ó, tá? Aqui, ó, quanto o decote, tá bom? Então, a partir dessa medida, até aqui, ó, um pouquinho acima desse meio aqui do corpo da gente, a gente também tira a medida, tá? Então, a partir daí, você pode fazer qualquer tamanho. E também, nós vamos ter que ter a largura aqui, ó, do braço, tá? Então, quando a gente fizer aqui, ó, a gente vai medir mais ou menos até embaixo do braço aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui embaixo do braço. Pra gente poder fazer também a medida da cava que dê certo pra passar o braço e não ficar justa. Então, gente, a partir daí, vocês fazem qualquer tamanho de pullover, tá? A partir do que eu vou ensinar vocês agora. É isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou respondendo conforme eu vou vendo, tá bom? Então, aqui, ó, os materiais que nós vamos utilizar. Primeiramente, a fita métrica, que sem ela, a gente não vai começar nenhum trabalho. Eu vou usar também aqui, gente, eu tinha um trabalho que eu comecei e que eu não gostei, ele ficou parado lá. Eu falei, eu não vou desmanchar, porque ele tava quase feito. Mas hoje eu resolvi desmanchar ele e eu vou usar essa lã aqui, ela é a molê, deixa eu ver que eu marquei aqui, ó. É a lã molê e a cor dela é a 8.176, tá? E eu vou usar também, talvez, ainda não sei se eu vou misturar, eu vou usar esse restinho aqui que eu tenho de molê, ó. Deixa eu ver a cor dela aqui, cadê? Aqui, ó, essa cor aqui que eu vou usar, que é um castor, talvez ainda, gente, eu não sei. É o 7.447, tá? A lã molê nesse, nesse novelão grande aqui, ela vem 100 gramas, tá? Ela tem 200 metros e o tex dela é o 500. Ela é uma lã grossa, então, eu vou, talvez, eu não sei ainda, depois no começo do vídeo eu falo pra vocês. Ou eu vou usar a agulha de 6 milímetros, ou eu vou usar a de 5 milímetros. Ainda não sei tudo isso, a gente vai, eu vou falando pra vocês a hora que eu começar o vídeo. Nós vamos precisar de uma tesourinha e vamos começar a nossa videoaula. Gente, eu quero pedir a Deus que me ajude nessa nova videoaula, me oriente e que tudo dê certo, tá bom? Vamos lá, então, mãos à obra. Gente, eu coloquei aqui, vou colocar pra vocês a medida desse meu aqui, que é um tamanho G, tá? Pode ser até de M a G. Não é GG, esse meu, pro meu tamanho vai ser G. A circunferência do meu quadril, deu 1 metro e 4, tá? 104 centímetros. O tamanho da cava que eu vou fazer, aproximado, é 26 centímetros. E a altura do meu, vai ser de 60 centímetros. Então, a gente vai começar a tecer agora esse pullover, né? E eu vou começar a tecer ele pela barra, vamos lá? Bom, gente, vamos começar? A gente vai fazer a laçada inicial. Eu seguro a minha linha assim, ó. Introduzo a agulha aqui, viro, seguro a laçadinha aqui, venho, puxo e dou uma bela puxadinha pra fechar bem aqui o comecinho, tá? Gente, falando agora, olha, eu vou usar a minha agulha de 5 milímetros, tá? Então, aqui, nós vamos fazer um cordão de correntinhas, que eu quero que tenha aproximadamente 8 centímetros. Olha, aqui tá no 7. E agora, deu os 8 centímetros, tá? Eu vou dar a laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Tem essa primeira aqui, eu venho nela e vou fazer um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo e faço outro meio ponto alto. Ó, vou no próximo a correntinha, dou a laçadinha, né, na agulha, venho, puxo. Eu fico com três laçadinhas, eu puxo tudo. Laçadinha na agulha, vou na próxima correntinha, puxo e puxo tudo. Esse é o meio ponto alto. Ó, essa aqui, gente, vai ser a barra do nosso pullover. E essa barra aqui, é a que você vai pegar, que nem a minha aqui, deu um metro e quatro centímetros. É a que eu vou fazer pra começar o pullover. Eu vou fazer essa barra com um metro e quatro centímetros. Ó, fiz a primeira carreirinha, com os pontos, com meio ponto alto. Subo duas correntinhas pra virar, dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, gente, agora nós vamos começar a pegar, ó, na laçadinha de trás, tá? Eu tenho essa primeira aqui, que já é considerado meu primeiro ponto alto. Eu vou aqui, ó, eu introduzo a agulha e faço um meio ponto alto, ó. Novamente, vou lá na argolinha de trás, meio ponto alto. Vou lá na argolinha de trás, meio ponto alto. Esse aqui, nós vamos fazer o ponto barra usando meio ponto alto. Então, vamos lá, ó, sempre pegando na argolinha lá de trás, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui, tá vendo? Aqui é o pontinho, eu pego lá na laçadinha lá atrás. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Gente, aqui no finalzinho, ó, vocês não podem esquecer que tem mais um pontinho aqui, tá, ó? Ele fica meio emboladinho aqui, mas a gente tem que trabalhar ele também, senão o trabalho vai diminuindo, ó. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, onze meios pontos altos. Novamente, duas correntinhas, viro o meu trabalhinho, dou a laçadinha na agulha novamente e venho na laçadinha aqui de trás, ó. Puxo todo mundo junto, venho lá de novo na laçadinha de trás, puxo todo mundo junto, laçadinha na agulha, pego na argolinha lá de trás, ó. Puxo todo mundo junto, laçadinha na agulha, ó, vou fazer bem de pertinho. Tá vendo aqui, ó, a correntinha? Geralmente, a gente pega aqui, né, ó, mas não, vou trabalhar só na argolinha de trás, que é pra gente fazer o pontinho barra, ó. Laçadinha na agulha, pego na argolinha de trás, ó. E terminei. Onze pontos. É bom sempre vocês irem contando pra não perder nenhum, né? Novamente, gente, eu subo duas correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, ó, pego lá na laçadinha de trás, meio ponto alto. Laçadinha de trás, meio ponto alto, laçadinha de trás, meio ponto alto. Ó. E eu vou trabalhar dessa forma, em carreirinha de vai e vem. Por aproximadamente, gente, o meu, a circunferência do meu quadril, deu um metro e quatro. Eu vou trabalhar aproximadamente um metro, vou colocar em mim, porque o crochê estica, então, eu vou deixar quatro centímetros sem fazer. Quando atingir o comprimento de um metro, eu vou voltar aqui com vocês pra falar se um metro ficou bom, ou eu volto a colocar mais quatro centímetros, tá? Eu não gosto de colete largo, eu gosto do meu colete bem agarradinho, tá? E talvez eu acredite que um metro fique bom. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando eu completar um metro, eu volto com vocês pra mostrar o ponto barra pra gente começar a subir o nosso pulouro, tá bom, gente? Nunca esqueça desse último pontinho aqui, ó, ó, a laçadinha dele aqui. Subo duas correntinhas, ó, ele vai ficando retinho, tá vendo? E ele fica bem flexível, ó. Depois você, no corpo, ele cede bastante. Por isso que eu vou, eu tô falando pra vocês, ainda não sei se um metro não vai ficar muito justo, né? Mas eu volto pra falar pra vocês. Quando eu tiver feito um metro, eu vou provar em mim, e se tiver bom, eu volto com vocês. Se não, eu faço mais quatro centímetros, e aí a gente volta a nos ver, tá bom, gente? Eu vou terminar o meu aqui, ó. Eu acho o pulouro, gente, uma peça de vestuário tão boa, porque nessa época do ano aqui, que a gente, às vezes, de manhã sai, tá muito frio, você acaba colocando um monte de blusa, e o pulouro por baixo, eu acho que ele esquenta tanto, e aí você coloca só um casaquinho por cima. A hora que esquenta, que nem no período da tarde que é mais quente, você tira o casaquinho, você fica com o pulouro, fica sempre com o peito e as costas quentinhos, né, gente? Então, eu gosto bastante, tanto que eu faço bastante pros meus netos, né? Todo ano eles crescem bastante, né? Criança cresce bastante, então, todo ano eu faço pra eles um pulouro, porque eu acho que os braços ficam livres, e eles têm a liberdade, né, de brincar e tal, e estão sempre bem quentinhos, né? Eu acho bastante interessante o pulouro. Gente, daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Bom, gente, eu já fiz a barra, olha, eu fiz realmente com um metro, ó, tá? Deu 99, mas ele chega a um metro. Olha como que fica. Eu coloquei em volta do meu quadril, eu achei que ficou bom, porque ele tem uma certa elasticidade, né? Então, eu achei que ficou muito bom esse tamanho. Agora, a gente vai fechar aqui, nós vamos unir as partes, e daí nós vamos começar a trabalhar circular. Vamos lá, então? Bom, gente, agora nós vamos unir uma parte à outra, tá? Então, olha, eu terminei aqui, eu encostei as duas partes assim, ó, tá vendo? Dobrei. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, não, aqui é onde eu terminei, tá? Eu vou introduzir a minha agulha aqui na laçadinha, vou colocar a minha agulha aonde eu terminei na laçada que eu terminei, ó, e vou fechar com baixíssimo. Próximo ponto, eu introduzo a agulha nessa laçadinha aqui, ó, e vou pegar, tá vendo a laçadinha aqui da correntinha? Eu vou pegar lá atrás também, ó, não é aqui, ó, eu vou pegar aqui atrás. Vou introduzir a agulha e vou fechar com baixíssimo. Não é difícil, gente. Venho aqui, ó, na próxima laçadinha, ó, coloco a agulha aqui, vou lá na outra, ó, vou pegar até a correntinha aqui, ó, tá vendo? Ó, só que eu não vou pegar por aqui, eu vou pegar aqui atrás, ó. Pego aqui atrás e fecho com baixíssimo. Novamente aqui, ó, eu vou pegando assim que é pra não perder nenhuma... Nenhuma laçadinha, tá, gente? Ó, peguei aqui, agora eu vou lá na correntinha lá atrás, ó. E fecho com baixíssimo. Novamente, venho aqui, vou lá na correntinha de trás, ó. Puxo e fecho com baixíssimo. Novamente aqui e lá na correntinha de trás, ó. Tá vendo? Aqui é a nossa correntinha, eu pego na laçadinha de trás. Fecho com baixíssimo. Novamente, venho aqui, ó. Na laçadinha. Vou lá na laçadinha de trás da correntinha. Fecho com baixíssimo. E nós vamos fazer assim até chegar lá no finalzinho. E chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Pego a última laçadinha aqui com a última daqui. Ó. Sempre pegando pela laçadinha de trás. E fecho com baixíssimo. Olha, gente. Olha como que fica perfeita o fechamento, ó. Olha desse lado aqui, ó. Fica igualzinho. A gente nem percebe aonde foi o fechamento. Agora aqui, nós vamos trabalhar circularmente, tá? Nós vamos trabalhar em volta. Essa primeira carreira, nós vamos começar assim, ó. Três correntinhas, laçadinha na agulha. E pra cada pontinho aqui, ó. Nós vamos fazer um pontinho alto, ó. Não pode perder nenhum. Um. Um. E nós vamos circular a volta toda. Nós vamos trabalhar a volta toda com pontos altos. Sem perder nenhum pontinho aqui, tá, gente? Porque senão fica um dentinho aí sem trabalhar, fica feio. Eu vou circular a minha volta toda aqui com pontos altos. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Olha como que vai ficar a primeira volta. Tá aqui a volta toda só de pontinhos altos. Eu vou terminar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Senão fica muito cansativo, né, gente? E antes que eu pare o vídeo aqui e dê uma pausa, eu gostaria de pedir, quem não é inscrito no meu canal, dá uma forcinha aí, gente, pra mim. Se inscrevam aí no meu canal, ativem o sininho na opção todas, assim, cada vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, ó, deixa um joinha aí pra mim, tá bom? Pode deixar comentários, que assim que eu for vendo os comentários, na medida do possível, e eu faço até o impossível, né? Brincadeira, brincadeira, gente, pra responder a todos. Então, às vezes pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu procuro responder todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, eu vou terminar minha voltinha aqui, ó, e já venho com vocês. Bom, gente, eu circulei toda a minha volta aqui com pontos altos. O ideal é que a gente faça uma quantia de pontos altos na volta aqui, que seja par. O meu aqui, se eu fizer esse último aqui, ele vai dar 135. Então, eu acabei pulando esse aqui, venho aqui, ó, na primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. É a minha volta, ficou assim, ó. Tá? Depois eu puxo esse fiozinho pra dentro. Agora, nós vamos começar a trabalhar com a outra linha, com a outra cor. Eu resolvi que eu vou usar ela mesmo, tá? Essa aqui também é a Moulet. E eu já falei no começo do vídeo, né? A cor, mas eu vou repetir, ó, é 74,47. É o mesmo tex da outra, né? Eu comprei o novelo de 100 gramas. E, deixa eu ver aqui, ó, o que o tex dela é igual da outra, 500 e 200 metros, tudo igual. Agora aqui, gente, eu vou tentar fazer sem cortar. Eu não consigo fazer, mas eu vou tentar. Vamos ver o que que vai dar aqui, sem cortar a linha de baixo, trabalhar com a linha, já com a outra cor. Então, olha, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar essa daqui. E eu vou dar um nozinho, porque eu acho mais seguro, tá? Essa aqui tá na espera, ó. Quem quiser cortar a linha, pode cortar. Eu vou tentar fazer assim, porque eu sempre quis. Mas eu sempre tive uma certa dificuldade de fazer, mas hoje eu vou tentar. E agora aqui, gente, nós vamos começar a trabalhar. A gente vai fazer um ponto alto, nós vamos começar aqui, ó. Três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar direitinho aqui, puxar mais minha linha. E aqui no próximo, ó. Nós vamos introduzir a agulha e nós vamos fazer um pontinho baixo. Agora, laçadinha na agulha, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer um pontinho baixo. Depois a gente muda a linha, gente, vocês precisam ver que bacana que fica. Laçadinha na agulha, o próximo é um ponto alto. O próximo, o próximo, um baixo. O próximo, um alto. O próximo, um baixo. Ó, então nós vamos fazer toda a volta assim. Agora é um alto. E um baixo. Laçadinha na agulha. Um alto. Um baixo. Alto. Nós vamos fazer a volta toda assim. Um ponto alto e um ponto baixo. Um ponto alto, um ponto baixo. Depois nós vamos entrar com a outra cor, vocês vão ver que bacana que fica. Eu vou circular toda a minha volta aqui. Aí depois eu volto com vocês. Não pode esquecer que é um baixo e um alto. Um alto e um baixo, tá? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, já volto já já com vocês. Bom, gente, se vocês fizeram certinho, aqui como nós começamos com o alto, nós vamos terminar com um ponto baixo. Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Eu vou fazer toda a minha volta. Eu vou fazer toda a minha volta. Eu vou fazer toda a minha volta. Na terceira correntinha de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha e fecho com baixíssimo, tá? Agora eu venho aqui, ó. Pra argolinha do branco, tá? Eu vou puxar ela lá pra trás. E aqui, aonde eu comecei com o ponto, eu encerrei com o ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, aonde é o meu ponto alto, eu vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha, aonde é meu pontinho baixo, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, vai ser o contrário. Aonde é o baixo, eu faço o alto, aonde é o baixo, eu faço o baixo, aonde é o baixo, eu faço o alto. Ponto baixo. Ponto alto. Ponto baixo. Ponto alto. Ó. E assim, a gente vai revisando. Aqui é ponto baixo. O próximo, que é o baixo, eu faço ponto alto. Ponto baixo, ponto alto. E assim, a gente vai revisando, ó. Baixo e alto. Baixo e alto. Então, gente, todas as carreiras vão ser assim. Aqui, ó, eu comecei com o ponto baixo, na próxima eu começo com o ponto alto. E vai ser sempre assim. Na próxima, eu começo com o ponto baixo, ponto alto, e a gente vai revisando. Que é pra ele dar essa... Esse desenhinho no ponto, tá? Ó, baixo, alto, baixo, alto. E assim, ó, nós vamos fazer todas as carreiras. Eu vou fazer uma carreira da cor clara e uma da cor escura. Uma da cor clara e uma da cor escura. Até chegar embaixo do braço. Como eu falei lá da medida pra vocês, embaixo do braço. Aí, chegando embaixo do braço, nós vamos fazer as divisões pro decote, né? E esse aqui, gente, eu não vou fazer cavado. Eu vou, acho que subir reto. Ainda não sei se eu vou fazer decote V ou canoa. Eu acho que decote V fica assim, eu acho, né? Mais pra homem, né? Mais colete masculino. E o decote canoa, eu acho mais bonito, acho que fica mais feminino. Então, eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas eu acredito que eu vá fazer o decote canoa. Mas, quando eu chegar debaixo do braço, eu volto com vocês pra mostrar, tá bom? Mas eu vou fazer mais uma carreirinha aqui pra vocês mudando o ponto, tá? Olha que lindo que ele vai ficando. Tá vendo? Ele vai ficando tipo um... Ah, não sei. Eu achei bem interessante esse ponto. Não sei o nome dele. Mas ele parece um zigue-zague. Vai lá. Tá bom, gente? Mas eu volto pra próxima carreira pra mostrar pra vocês a mudança de linha aqui, ó. Eu tô... Tô fazendo porque... Ah, eu acho tão chato a gente ficar cortando linha, mas também não acerto muito trabalhar assim. No começo me embola um pouco. Acho que é falta de prática, né? Porque a gente sempre trabalha... Eu, né, pelo menos, sempre trabalho cortando a linha. Mas eu falei que dessa vez eu queria tentar fazer diferente. Tá bom, gente? Olha que bonitinho que fica o pontinho. Aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente. Se vocês fizeram direitinho... Aqui nós começamos com um pontinho baixo. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer. Um pontinho baixo. E o último ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Venho aqui, ó. Na correntinha do pontinho baixo. Introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Vou passar para a outra linha novamente. Sabe, gente, que eu gostei de trabalhar assim, viu? Achei que, olha atrás, não fica... Tá vendo? Não fica aquelas linhas, né? Gostei. Achei que era mais complicado trabalhar com... Assim, sem cortar linha. Mas, gostei bastante. Bom, aqui, ó. No ponto baixo, vou introduzir minha agulha. Vou puxar... Vou puxar... E subo mais duas correntinhas, equivalendo a três correntinhas para o primeiro ponto, que esse aqui será o ponto alto. Será sempre assim, gente. Um ponto... Começando com um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo. Próximo ponto baixo. Laçadinha na agulha, na onde tá o pontinho baixo, eu faço um ponto alto. Aqui, que é o ponto alto, eu faço ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazendo todas as carreiras até chegar embaixo do braço. Que eu acho também, como eu já falei pra vocês, eu acho que eu não vou fazer cava. Então, talvez eu suba reto até perto do pescoço. Mas, na hora que chegar embaixo do braço, eu volto pra mostrar pra vocês com quantas carreiras o meu deu até embaixo do braço. Se alguém quiser fazer a cava, eu dou uma pequena explicação aqui de como fazer a cava. E aí, eu termino a parte do pullover até chegar perto do pescoço. Tá bom, gente? Mas, eu vou dar uma explicaçãozinha da cava. Do decote, talvez não dê, porque eu acho que eu vou fazer, não vou fazer decote V. Como eu falei pra vocês, eu acho que o decote V fica mais bonito para o pullover masculino. Depois, se vocês quiserem, vocês deixam aí nos comentários, que aí eu faço um masculino. Talvez eu faça um infantil, porque meu esposo não usa. Ele é muito calorento. Ele não gosta de nada, assim, muito quente. Então, talvez eu faça pro meu neto. Se vocês quiserem, deixem aí no comentário, que daí eu faço um masculino. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar minhas carreiras aqui, que agora é só repetição, tá? Será sempre assim, um ponto alto em cima do ponto baixo. E um ponto baixo em cima do ponto alto. Tá bom? Então, ó, fica muito bonitinho esse ponto, ele fica bem trabalhadinho. E depois eu mostro o resultado que ficou, e quantas carreiras que eu fiz até embaixo do braço, que seria o meu, né? Porque daí a gente vai também, eu tenho que parar do mesmo jeito, porque daí nós vamos parar de fazer circular. Aí nós vamos fazer a parte da frente e a parte de trás, separadas, né, pra formar a cava da manga. Mas eu não vou fazer cava, eu acho que eu vou seguir reto. Mas tudo isso ainda eu vou, eu vou pensando aqui como que eu vou fazer, tá, gente? Porque eu vou elaborando a peça, eu vou elaborando aqui junto com vocês. Eu não faço nada antes. Mesmo porque a gente não tem muita disponibilidade de lã aqui, né? E nem de linha, né? Então, a gente compra e vai elaborando os trabalhos aqui junto com vocês. Tá bom? Então, eu volto, então, na hora que estiver na altura da cava. Tudo mais é só repetição mesmo. E aqui vamos trabalhando circularmente até chegar embaixo do braço, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, olha, o meu pullover, né, eu fiz daqui, ó, dessa carreirinha aqui. Até aqui, pra começar a fazer a cava, eu fiz 30 carreirinhas. Que, pra mim, é um tamanho bom, tá? Aí, aqui, gente, olha, eu comecei já a fazer a parte de trás. Por quê? Porque eu não tinha nada de diferente. Era só subir as carreiras. A única diferença é que a gente trabalha com carreiras de ir de volta. Como que eu fiz pra fazer isso? Contei os pontos, né, da onde eu comecei a fazer o meu trabalho. Deu 120 pontos o meu. Dividi 60, ó. Contei 60, coloquei no marcador. Como eu não vou fazer cava, da onde eu marquei, eu subi reto as carreiras, tá? Aqui, ó, da onde eu marquei, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu fiz 21 carreiras. Agora, gente, eu vou começar a fazer aqui. Aqui, eu não esperei, não mostrei pra vocês, porque a frente vai ser praticamente igual. Então, eu vou fazer a frente já pra mostrar pra vocês como vai ficar. Eu fiz a parte de trás de uma adiantada. Agora, aqui, gente, desses 60 pontos, o que que eu fiz? Daqui, ó, desse canto pra cá, eu contei 20, contei mais 20, e aqui sobrou 20. Então, eu deixei 20 pro ombro, 20 pro outro, e 20 aqui pra cabeça. Eu vou trabalhar aqui, ó, de cada lado, mais duas carreirinhas pra formar um pequeno decote aqui no meio, tá? A parte de trás vai ser como as duas carreirinhas. A parte da frente, eu vou fazer um decotinho um pouquinho maior na parte da frente. Então, talvez, eu pare duas carreiras a menos aqui, e faça quatro na parte da frente, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai fazer uma parte do ombro aqui. Aliás, eu vou ensinar as duas partes do ombro. E depois, a gente vai pra parte da frente, tá bom? Gente, nessa parte do vai e vem, não tem como a gente fazer aquela continuação da linha sem cortar, que tem que cortar. Aí, eu vou dando nozinhos, ó, tá vendo? Pego as duas cores aqui, ó, e vou dando os nozinhos. Depois, eu vou cortar algum pedaço aqui, e depois a gente esconde fazendo o acabamento em volta, tá bom? Então, vamos ver que lado que eu parei aqui. Aqui, ó. Então, a gente vai começar daqui pra cá, tá? Vou fazer duas carreirinhas, uma bege e uma marrom desse lado, e aqui do lado de cá, a mesma coisa. Vamos lá, agora eu vou começar com a bege. O que que eu faço? Aqui é onde eu acabei o meu ponto, ó. Eu introduzo a agulha, eu vou puxar minha linha. Aqui eu dou um nozinho pra gente iniciar. Deixo ela aqui, porque depois eu amarro com a outra, eu dou um noz só, porque a lã já é um pouquinho grossa, né, gente? Então, fica muito grosso. Eu introduzo a agulha aqui. Como de baixo eu fiz o ponto baixo, então, eu começo com três correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. Aonde tá o ponto alto, eu faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, ponto alto. Aonde eu ponto alto, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, onde eu ponto baixo, eu faço um alto. Um baixo. Um alto. Um alto. E assim, gente, eu vou fazer até chegar aqui no meu marcador, ó. Que são os 20 pontos, eu já volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Faço um alto. E vou terminar aqui com um baixo. Tá? Vou cortar minha lã aqui. E agora eu vou começar. Com a marrom, ó. A marrom tá acabando. Já tem outro aqui, ó. Pra mim continuar. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Eu não dei, ainda não fechei. Então, eu introduzo a agulha minha aqui, ó. Puxo a linha. Dou uma puxadinha nesse daqui. Não muito, né? Que eu chegue mais aqui. Aqui, ó. Eu vou dar um nozinho. Agora eu posso puxar. Depois eu dou um nozinho aqui das duas, tá? Como eu acabei com o pontinho baixo, vou introduzir a agulha. Vou puxar minha lã aqui, ó. Vou fazer três correntinhas que equivalem ao meu pontinho alto. Viro o meu trabalhinho. Aonde eu alto, eu faço um baixo. Aonde eu baixo, eu faço alto. Baixo. Alto. Ficou bem quente esse pullover, viu, gente? Baixo. Alto. Ó. Tá vendo aqui, ó? Já dá um... Vamos dizer, um... Um dentinho aqui pra ficar... Pra ficar o decotinho do pullover... Diferenciado, né? Eu não gosto de fazer essa parte muito reta nas costas, nem na frente. Porque eu acho que isso foca um pouco. Tanto nas costas, quanto na parte da frente. Muito pegando no pescoço, assim. Pra mim, isso foca um pouco. Se pra vocês gostarem, vocês podem seguir as duas carreiras. Ou até a altura que vocês quiserem, seguindo reto. Eu fiz assim, porque pra mim, coisa muito assim no pescoço, me sufoca um pouco. Aqui eu faço o alto. E aqui, gente, no finalzinho, ó. Que tem as três correntinhas, não pode esquecer. Tem que acabar com um baixo. Aqui eu corto a minha lã. E aqui, eu já posso arrematar. Porque aqui eu não vou emendar mais nada. Então, ó. Um lado do meu ombro ficou assim. Tá vendo aqui o dentinho que ficou, ó? Agora, nós vamos fazer o outro lado. Eu vou virar do lado direito novamente, tá? Esse daqui, eu comecei daqui pra cá. Da lateral pro centro. Esse daqui, pra ficar igual, eu vou começar do centro pra lateral. Muito importante isso daí, tá bom? Pra ficar certinho. Aqui eu esqueci dele. Então, aqui, ó. Igualzinho, eu comecei lá. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Aqui eu comecei... Com baixo. Então, é aqui mesmo. No alto. Vou introduzir minha agulha aqui. Aqui eu tenho que dar um nozinho pra não escapar. Gente, é muito importante, ó. Aqui, eu terminei a carreira bege com o baixo. Então, aqui, ó. A gente tem que começar com ponto baixo também. Vou acertar aqui na minha câmera. Então, aqui, ó. Vou tirar já meu marcador. Que aqui não tem necessidade mais dele ficar. Só vai atrapalhar. Vou introduzir a agulha aqui. Vou puxar. Faço uma correntinha. Volto no mesmo lugarzinho e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha. Um alto. Um baixo. Um alto. Um baixo. Um baixo. Um baixo. E eu vou fazer até terminar lá a parte da cava. Já venho. E, gente, aqui, ó. Tá vendo a carreira bege? Eu acabei com um ponto alto. Tá? Que é o lado de cá da manga. Essa aqui também, ó. Aqui é o baixo. Eu termino com um ponto alto. Aqui eu corto a minha linha. Vou deixar ela esperando aqui. Venho. Não sei se vai dar esse restinho, mas eu vou tentar usar. Gente, eu abri outro novelo, viu? Por isso que eu dei uma paradinha. Então, aqui, ó. Eu coloco minha linha. Puxo. Dou uma puxadinha aqui, ó. Faço um nozinho só. Depois eu amarro aqui, ó. Eu pego as duas cores, ó. E vou dando nozinhos pra não soltar. Então, aqui, igual lá. Aqui, ó. Eu comecei com um ponto baixo. Aqui também eu vou começar, porque eu terminei com um ponto alto. Introduzo a agulha, puxo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Volto aqui no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Um alto. E um baixo. Um alto. E um baixo. É diferente esse ponto, né? Fica muito bonito. Eu gostei. Apesar dele não render muito, gente. Ele é bem demorado, assim, pra... Não é um ponto que rende bastante. Mas ele fica muito bonito. Vale a pena. Então, eu vou fazer aqui, até chegar lá na pontinha e eu venho arrematar pra vocês verem. Gente, tô terminando aqui. Comecei com um ponto baixo, termino com um ponto alto. Aqui, eu corto minha lã. E arremato. Então, gente, a parte das costas, olha. Ficou assim. Tá vendo? Essa vai ser a minha parte das costas. A parte da frente, eu vou parar mais duas antes e vou fazer um pouquinho maiorzinho da frente. A da frente vai ficar mais ou menos até aqui, ó. Tá nessa parte branca, tá? Pra não pegar mesmo no meu pescoço. Porque ele vai ficar bem pertinho aqui do... Do pescoço, meu ombro aqui, tá? Então, a parte de trás, talvez eu faça com duas ou três até. Não sei. Depois, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Então, agora nós vamos começar a fazer a parte da frente. Gente, a parte da frente, olha. Eu comecei aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui. A parte da frente, eu venho e começo no de cá. Igualzinho aqui, ó. Aqui é o pontinho baixo. Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem. Aqui é o ponto que eu trabalhei, ou que eu comecei a fazer a parte das costas. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar a minha linha marrom. Pera aí que eu vou desembramar ela aqui, ó. Bom, gente. Eu venho aqui, ó. Puxo a minha linha. Do meu nozinho inicial. E aqui, ó. Aqui, ó. O pontinho baixo. Esse aqui que eu amarrei. Então, aqui eu faço três correntinhas. Pra começar minha carreira. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. No próximo, que é o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aonde eu ponto baixo, eu faço um ponto alto. Um baixo. E um alto. Um baixo. E um alto. Um baixo. E um alto. E eu vou fazer. Eu vou percorrer até chegar aqui, ó. Tá? Chegou aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho que eu trabalhei aqui. Eu vou terminar nesse baixo aqui, ó. Tá? É um pontinho seguinte ao que eu comecei o lado de trás. Então, pra não ficar muito longo o vídeo. Que não é essa a minha intenção. É fazer um vídeo mais curto, mais rápido, mais explicando bem. Eu já volto com vocês. Gente, tô terminando a minha carreira aqui, ó. Alto. Baixo. E aqui, ó. Vou trabalhar esse daqui. Porque esse aqui já tá trabalhado. Então, eu faço aqui um alto. Aqui eu corto a minha lã. Deixo ela aqui esperando. Isso, gente. Se vocês... A parte de trás é igualzinho que eu fiz, tá? Por isso que eu já deixei pronta a parte de trás pra vocês verem. Como que fica. Aqui, ó. Dou uma puxadinha. Dou um nozinho só aqui, ó. Aqui. Como eu falei, eu dou... O nozinho também. Aí, depois no arremate, na hora da gente fazer os acabamentos, a gente esconde. Aqui, eu acabei com um ponto alto. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. E agora, eu vou trabalhar com a linha clara. Eu faço... Um pontinho baixo aqui. Laçadinha na agulha. Aonde é o pontinho baixo. Do de baixo, eu faço um alto. Aonde é o alto, eu faço um baixo. Um alto. Um baixo. E assim, eu vou fazer até a outra parte lá. Então, tá vendo, gente? Que aqui, ó. Eu não deixei cava pra eles. Por quê? Porque eu quero a manguinha caída, tá? Então, se vocês... Deixa eu já até explicar. Se vocês quiserem fazer a cava, o que que vocês fazem aqui, ó? Ao invés de começar logo aqui, aonde acabou, isso tanto pra frente quanto pra trás. Vocês contam, assim, uns quatro, cinco pontinhos pra cá e começam a levantar aqui, ó. Esse vai e vem, tá? Aí, vocês vão deixar essa parte toda aqui como uma cava. E aí, a manguinha fica mais pra cima, não fica tão caída. Como é feminino e eu quero mais caidinha, então, eu subi reto. Aqui é tudo reto. Só dei uma parada aqui por causa de abrir a cava mesmo. Mas, se vocês quiserem com a cava, vocês... O que nós fizemos aqui, vocês começam uns cinco pontos pra dentro, tá? Cinco, seis pontos, depende o tamanho, né? Da pessoa, da cava, do braço. Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo. E aí, gente, eu vou... Isso aqui vai ser até aonde eu falei pra vocês que eu vou começar a fazer o decote da frente. Aí, eu vou trabalhar até lá. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer o decote da frente juntos, tá bom? Porque aqui eu acho, assim, desnecessário ficar mostrando muito, começar a carreira, acabar a carreira. Porque é tudo igual. Então, eu acho que não tem necessidade da gente ficar mostrando toda hora. Acaba uma carreira, começa a outra. Porque é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo aqui. E olhar como que faz cada início e término de carreira, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. E depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, aqui na parte de trás, como eu falei pra vocês, eu fiz carreiras inteiras. Eu fiz 21 carreiras e fiz mais essas duas carreiras aqui para o ombro, tá? Totalizou aqui 23 carreiras. Então, total. Aqui na frente, ó, eu já fiz 16 carreiras. Então, eu acho que eu já vou começar aqui, ó, a fazer o meu decote da frente, ó. Pra ele também não ficar muito lá em cima. Eu pensei em fazer até chegar umas duas a menos aqui, né? Mas eu tô achando que vai ficar muito alto pra mim. Então, eu vou... Eu fiz 16 carreiras, né? Da parte da frente. Eu vou começar aqui agora a dividir a parte do decote da frente. Vamos lá? Bom, gente, eu já fiz a minha divisão aqui, ó. Eu contei 20 pontos daqui até aqui, coloquei meu marcador como eu fiz em cima e contei 20 pontos daqui pra cá, coloquei o meu marcador. E aqui, ó, essa parte do meio aqui nós não vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar como nós fizemos na parte de trás. Vou começar da onde eu parei aqui, ó, que eu nem dei o... Eu nem arrematei que eu vou começar daqui. Vou trabalhar e ir de volta a esse lado e ir de volta desse lado. Vamos lá? Continuo aqui igual, ó. Introduzo minha agulha, puxo minha linha, faço um nozinho aqui, ó. Puxo essa parte pra acertar bem o ponto. Eu não cortei a minha linha marrom aqui. E aqui eu faço o meu nozinho. Pra começar a trabalhar. Terminei aqui com ponto alto, próxima carreira, ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E aqui agora, gente, a gente vai trabalhar. Ó, volto aqui. Faço um pontinho baixo. O próximo, um alto. O próximo, um baixo. Alto. Alto. E assim eu vou fazendo até a minha marcação. Chega lá, eu volto, chegando lá, eu volto com vocês. A gente arremata, arremata, não, é... Corta a linha, né? Já emenda a marrom e volta trabalhando. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Ó, gente, tô terminando aqui. Vim na minha marcação. Faço meu último pontinho. Corto a linha. Venho com a outra cor. Introduzo e puxo. Do mesmo jeito que nós fizemos o outro lado. Aqui eu já dou um nozinho pra não escapar. Aqui eu terminei com um ponto alto. Subo uma correntinha, viro. E agora a gente vai fazer um pontinho baixo aqui, ó. Um baixo, um alto. Um baixo, um alto. E assim, ó, gente, eu vou fazer até chegar lá no finzinho. Eu vou fazer esse lado todo aqui, até dar o total de 23 carreiras, né? Pra ficar certinho. E aí, quando for pra fazer o outro lado, eu volto com vocês pra mostrar a posição que a gente vai começar e tudo mais, tá bom? Bom, gente, ó, tô chegando aqui na última carreira da... De um dos lados, né? Do decote. E aqui, ó, eu termino, tá? Aqui, ó, vocês podem perceber que eu terminei com a marrom, tá? Mesmo que fique uma carreirinha a mais no lado de trás, não tem problema. Porque aí fica até mais bonito fazer uma carreirinha a mais aqui, tá? E aqui, ó, eu terminei com a clarinha, que é pra hora de juntar aqui, ó, ficar os dois iguais. Então, aqui eu venho, eu corto a minha linha. E aqui, ó, eu já arremato, porque aqui eu já acabei, tá? Agora, nós vamos fazer o outro lado. Como eu falei pra vocês, ó, eu fiz com mais carreiras, tá? Eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. Deu um total aqui de vinte e três, também. E lá atrás, deu um total também de vinte e três. Deu certo de... De juntar aqui, ó, as duas, tá vendo? Certinho, ó. Uma marrom e uma bege. Tá? Se vocês quiserem unir as duas marrom, as duas bege, também fica a critério de cada um. Isso aí não influencia nada a peça, né? Só fiz isso aqui, deu certo de acabar uma marrom e uma bege. Se vocês quiserem que termine assim também, não deu certo. É só fazer mais uma carreirinha na parte de trás, tá bom? Então, vamos começar o outro lado. Bom, como eu já falei pra vocês, né? Essa parte da frente, eu comecei aqui, ó, nessa parte bege. Então, eu comecei daqui pra lá e fui caminhando. Então, agora aqui, ó, nós vamos começar do centro pra fora. Aqui eu comecei da parte de fora para o centro. E agora aqui, pra ficar igual os pontos do lado de cá, a gente começa do centro pra lateral, tá bom? Então, vamos lá, é tudo igual. Eu terminei aqui com a carreira marrom. Então, a próxima carreira minha é com a linha bege. Gente, sabe que fica muito bonito fazer essa... Fazendo preto e branco. Eu só não usei o preto e branco, o preto e bege, porque o preto é difícil de mostrar, assim, na câmera a cor, assim, pra trabalhar, pra mostrar direito. Então, eu optei por uma cor mais clara. Mas fica muito bonito fazer isso aqui em preto e branco. Bom, gente, então, aqui, ó, eu dei o meu nozinho inicial. Esse de baixo é o ponto baixo. Então, eu começo com três correntinhas. Próximo ponto, um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, próximo ponto, um pontinho alto. Próximo ponto, um pontinho baixo. Um alto. Um baixo. Um alto. Um baixo. Eu vou fazer até chegar lá no finalzinho, aí eu volto com vocês pra gente fazer a mudança de linha novamente, pra não ficar nenhuma dúvida. E aí, depois, é só subir fazendo igual o lado de cá. Terminando a carreirinha aqui, não esquecendo desses três pontinhos altos aqui, ó, que nós começamos. E aqui, eu encerro a minha carreira com um pontinho baixo, tá? Aqui, eu já posso cortar a minha linha. Deixo aqui na espera, ó. Venho com a marrom. Então, introduzo aqui, ó. Vou puxar um pouquinho aqui. Dou um nozinho. Agora aqui, ó, a gente já pode dar um nozinho pra não escapar. E aqui, segue normalmente, gente. Não tem mais segredo, ó. Introduzo a agulha. Subo três correntinhas, porque o último ponto meu dessa carreira de baixo foi um ponto baixo. Então, a próxima, eu começo com um ponto alto. Próximo ponto, que é um ponto alto, eu faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, eu faço um ponto alto. Ponto alto, eu faço um baixo. Próximo ponto, que é um baixo, eu faço um ponto alto. Gente, e assim eu vou fazer... Até dar as carreiras igual a que eu fiz o outro lado. E daí, eu volto com vocês pra gente fazer a união dos ombros, tá bom? E daí, a gente vai fazer os acabamentos finais. Já volto com vocês. Acabando o marrom, vocês fazem a mesma coisa. Deixa a linha em espera. Coloca a outra, dá um nozinho. Aí, pega a linha da carreira de baixo com a que você está trabalhando, você acabou de trabalhar. E também, dá um nozinho pra ficar mais firme, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, aí, daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Terminado aqui o nosso decote. Olha, a parte de trás ficou com esses... Com essas duas carreiras aqui, que formam um pequeno decote nas costas. E a parte da frente, eu fiz um decote maiorzinho. Não muito grande, mas um pouquinho maior. Agora, a gente vai unir aqui as duas partes e vamos começar a fazer o acabamento. Bom, gente, aqui, ó, a gente coloca a nossa peça pelo avesso. Tá vendo aqui onde ficaram as linhas, ó? É o avesso. E aqui, nós vamos unir as duas partes. Aí, você une com o tom de linha que você achar melhor. Agora, eu vou unir com o tom mais claro. Opa! Olha, gente, aqui, eu peguei uma agulha de tapeceiro, coloquei a linha mais clara. Vou introduzir aqui, logo no comecinho, minha agulha, ó. Puxo. Aqui, ó, eu dou um nó bem forte pra não escapar. E aqui, ó, a gente vai pegando em cada pontinho aqui, ó, pontinho por pontinho. Ó. E eu vou fazendo a união. Eu costumo costurar assim, ó. Vou pra lá. E volto pra cá, ó. Aí, cada um faz do jeito que está mais acostumado, né, gente? Ó, agora eu pego no próximo e vou lá no de trás, ó, tá vendo? Agora, eu venho no próximo, ó. Passo pelas duas argolinhas, tá vendo? Vou por bem pertinho aqui, ó. E... Costuro. Puxo bem, tá? Vou pro próximo pontinho aqui, ó. Ó, já tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a argolinha do outro pontinho. E assim, eu vou costurar dos dois lados. Até chegar aqui, ó, pontinha com pontinha. Vou fazer o outro lado também igual. E daí, eu volto com vocês pra gente fazer os acabamentos, tá? Vou cortar um pouquinho dessas linhas aqui do lado. Deixar um pouquinho menor, tá? Pra gente poder esconder com mais facilidade na hora de fazer o acabamento. E, gente, por favor, me ajudem aí, quem ainda não é inscrito no meu canal. Eu peço que vocês se inscrevam, tá? Ajuda a gente aí. Eu faço tudo com bastante carinho pra vocês. Procuro, assim, mostrar os mínimos detalhes das peças. Não faço nada pela metade. Então, a única coisa que eu peço pra vocês aí, é que vocês me ajudem se inscrevendo no meu canal. Deixando um like nos vídeos que vocês gostaram. Deixa um joinha ali. Pode postar comentário que eu procuro responder a todo mundo. Só não respondo mesmo, gente. Eu peço perdão. Quando eu não vejo, tá? Às vezes fica, passa algum comentário sem eu ver. Às vezes eu vejo depois de um tempo. E aí eu respondo também, mesmo depois de um bom tempo passado. Eu procuro responder todo mundo. Então, e ativa o sininho aí, gente. Coloca a opção todas. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa vocês que eu tenho vídeo novo no canal. Então, aqui, ó. Cheguei no finalzinho, tá vendo? Batendo um papinho, eu cheguei no final. Venho aqui, ó. Passo minha agulha aqui. E dou meu nozinho final. Aqui, ó. Posso pegar com essa linha que ficou aqui também. Dar um outro nó. Pra ficar bem fortinho. E corto minha linha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que bonito que fica. Nem parece que foi emendado. Tá vendo? Então, eu vou fazer assim do outro lado também. Vou cortar essas linhas aqui. E aí, eu volto pra gente fazer o acabamento final do decote. E das mangas que vai ser tudo igual. Eu vou fazer com um pontinho baixo só. Tá bom? Bom, gente. Costurado. Os dois ombros, ó. Nem parece que tem costura. Cortei aqui as linhas da lateral. Coloquei minha agulha aqui, ó. Bem aonde eu fiz a emenda dos ombros. A linha. Bem na emenda dos ombros. Pra gente fazer o acabamento em volta. Coloquei a linha. Introduzo. Vou fazer duas correntinhas. Porque aqui eu vou trabalhar com o meio ponto alto. Então, faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Venho no próximo ponto alto aqui. Puxo todo mundo junto. Laçadinha na agulha. Venho no próximo ponto. Puxo todo mundo junto. Ó. Laçadinha na agulha. Venho no ponto aqui. Introduzo minha agulha. Puxo a laçada. E puxo os três juntos. Laçadinha na agulha. Venho no próximo ponto. Puxo todo mundo junto. Olha. E assim, eu vou fazer a volta toda do decote. Gente, eu tô fazendo o decote aqui, tá? Ó. Abertura do decote aqui. E eu vou fazer essa carreira de meio ponto alto. Por toda a volta. A hora que eu tiver acabando, aí eu volto com vocês, tá bom? Olha que bonitinho que vai ficando. Olha, nessa parte aqui da lateral, aonde tem os pontos altos aqui deitados. Então, eu faço assim. Eu faço um ponto alto. Um meio ponto alto no ponto alto. E faço um meio ponto alto aqui na junção, ó. Pra não ficar com excesso de pontos. Tá vendo? Ó. Venho aqui no ponto alto. E aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Meio ponto alto, gente. Desculpa, tá? Ó. Agora, aqui, aonde os pontos são em pé, é meio ponto alto pra cada ponto. Olha que dá outra, já vai dando outra cara, né? O acabamento nas peças é tudo, gente. Gente, esse pulover aqui, eu vou fazer a doação dele pra uma casa de repouso aqui de idosos. Por que no meu grupo de... Eu tenho um grupo de passinho, né? De passinho dos anos 70, 80. Eles estão pedindo gorro, roupa de frio, colete, blusa. Tudo que for de frio. Meinha. Então, gente, faz isso também. Às vezes, vocês têm aquele monte de lã aí, que não sabe o que fazer. Faz e doa pro asilo de idosos, né? De casa de repouso. Ajuda bastante. Tem bastante gente lá que tem bastante frio nos pés. Então, faz uma meinha, gorrinho. Faz um pulover. E doa lá. Gente, ai, gente, eu começando com vocês, parei de fazer meio ponto alto. Fui fazendo tudo ponto baixo. Olha que desatenção, desculpa, viu, gente? Ó, agora aqui, ó. Meio ponto alto. Nem sei se eu tinha feito certo, que eu fiquei conversando. Nem percebi. Tá? Então, eu vou terminar aqui, aí depois eu volto com vocês na próxima carreira. Ó, já dei a volta aqui. Cheguei na outra... Na outra emendinha aqui, ó. Então, aqui, ó, no ponto alto, eu gostei pra mostrar pra vocês, eu faço um meio ponto alto. Aqui, ó, na junção dos pontos, eu faço outro meio ponto alto. E já vou colocando essas linhas que sobraram aqui, ó, e vou segurando elas. Então, aqui, ó, tem o ponto alto. E eu vou fazendo, ó, até chegar lá do outro lado. E vou colocando elas pra trás, tá vendo? Só voltei pra mostrar isso aqui pra vocês. Chegando aqui aonde eu comecei, ó, tem as duas correntinhas que eu comecei, eu pego na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer mais uma carreirinha só. Se vocês quiserem deixar com uma só também, fica bonito, ó. Deixa eu mostrar assim mesmo, de ponta cabeça, ó, tá vendo? Com uma carreirinha só, já fica bonito, tá? Mas eu vou fazer mais uma. Então, aqui, ó. Novamente, subo duas correntinhas, laçadinha na agulha. Só que agora, gente, eu vou pegar nessa laçadinha de trás aqui, ó. Ó. Laçadinha na agulha, vem aqui na de trás, ó. E trabalho a volta toda com meio ponto alto, pegando na laçadinha de trás. Aí, fica esse cordãozinho aqui, ó. Dá um charminho na peça. Tá vendo que bonito, ó? Eu vou terminar a minha volta e depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui a minha carreirinha, ó. Vem aqui na primeira, na segunda correntinha, que eu comecei. Introduzo minha agulha e vou fechar com baixíssimo. Aqui, ó, eu posso cortar minha linha. Arremato. Vou puxar ela aqui por dentro, ó. Vou trazer ela até aqui embaixo. Aqui, ó. Posso pegar todo mundo junto aqui, dar um nozinho, pra não soltar, né, ó. E agora aqui eu posso cortar bem rente. Vou mostrar pra vocês o decote feito. Com um fiozinho aqui pra lá de fora. Olha, gente, que lindo que fica. Tá vendo? Aí, depois eu vou fazer uma filmagem pra vocês verem ele terminadinho, com a blusinha por baixo, tudo bonitinho, tá? Tá vendo? Ficou aqui, ó. Nessa, essas duas, esses dois frisinhos aqui, ó. Fica uma decoraçãozinha bonita. Agora, eu vou fazer nas mangas igual, tá? Só vou começar aqui pra vocês verem. Gente, nas mangas, eu costumo, quando eu faço a primeira carreira, ir contando quantos pontos eu fiz, tá? Porque assim, quando você for fazer a outra, a hora que eu termino, eu até marco, pra não esquecer. Aí, eu costumo marcar pra, já na primeira carreira, já fazer o número de pontos iguais, tá? Pra não ficar uma manga mais justa, a outra mais larga. Então, aqui, ó, dei o meu nozinho inicial. Subo duas correntinhas, laçadinha na agulha, vou aqui, ó. Igual que eu fiz no decote, tá? Então, aqui, ó, já tem três, quatro, cinco, e eu vou contando, tá? Pra mim, não me perder aqui e já marcar num papelzinho quantos pontos eu fiz nesse daqui. Eu vou fazer as duas voltas aqui, igual que eu fiz no decote, vou fazer na outra, depois eu volto com o pullover pronto. Eu vou fazer as duas voltas aqui, ó, 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 eu Obrigado.